Música Uma visita ao museu. Estudantes têm oportunidade de conhecer um pouco mais da memória e cultura do Superior Tribunal de Justiça. Criado em 2001, o projeto Museu Escola traz alunos do quinto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio para, como o nome indica, conhecer as atividades e a história do STJ, documentada no Museu da Casa. O STJ está sempre de portas abertas, ele deve servir à sociedade e nós nos unimos às milhares de iniciativas aqui do STJ para ajudar a construir esse Tribunal da Cidadania. O programa já atendeu cerca de 60 mil estudantes. Nesta sexta-feira, foi a vez dos alunos da Escola Municipal Maria de Louvudes Faustino, que fica em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Como são alunos da periferia, então é bem mais difícil eles terem esse acesso. Então é muito importante até para despertar essa cidadania que a gente tanto ensina na teoria e trazer um pouco para a prática mesmo. Os estudantes são incentivados a desenvolver o tema da cidadania sob forma de redações e atividades artísticas. Este material é entregue posteriormente ao Museu do STJ, que distribui prêmios aos melhores trabalhos ao fim de cada ano letivo. É bom para nós conhecer mais. Melhora o nosso desempenho, né? Melhora o nosso desempenho, né?